Mas o livro está disponível e eu quero que você o adquira e o mande por Sedex para os amigos, ainda dá tempo de chegar antes do Natal ou você compra vários e vai de porta em porta entregando aos seus amigos que moram na sua cidade confissões do pastor Caio Fábio as pessoas não tem ideia do que tem aqui o Zenir Ventura, que é quem faz o prefácio ele diz o seguinte, quem lê esse livro também vai entender o que aconteceu na história dos bastidores políticos e sociais e policiais do Rio de Janeiro nas décadas de 80 e de 90, muito bem que são plataformas porque existem hoje aí quem quer entender o mundo religioso presente hoje aqui na leitura desse livro vai entender toda a gênesis de tudo que você hoje vê aí pensa que sempre existiu, não eu conheço esse pessoal com cara de adolescente essa história é longa e eu cheguei até aqui e eu gostaria que você soubesse que eu não caí de paraquedas de lugar nenhum você que nasceu outro dia, faz parte de uma geração que não viu eu queria que você entendesse porque tem gente que fica chocada com coisas que eu estou dizendo aqui no dia que lerem este livro e depois quando lerem a sequência dele meu Deus, vocês vão dizer o Caio era infinitamente mais moderado do que eu pensei que era em tudo que dizia porque eu sei que não estou exagerando em nada e que o meu coração é todo para o bem em nome do Senhor VNV TV, o canal é você VNV TV, o canal é você VNV TV, o canal é você O que é isso?